Meu nome é Victor Yemini E eu tô aqui pra compartilhar com vocês um conhecimento que não existe em outro lugar nenhum no YouTube Nem material didático que eu quero passar aqui pra vocês É um conhecimento que você só aprende na prática É um conhecimento que eu só aprendi porque eu estava aí na rua E talvez nem tivesse aprendido sozinho Eu tive muita, muita sorte Eu acompanhei alguns fotógrafos durante a minha vida E eu tentei sempre absorver o máximo de conhecimento deles Eu vou contar uma historinha pra vocês Que talvez vocês já tenham passado por algo parecido Ou possivelmente no futuro vocês vão passar por uma situação semelhante Eu espero que vocês lembrem de mim e falem Putz, é assim que eu vou agir Eu tenho certeza que isso vai abrir muitas portas pra vocês E vai possibilitar que vocês façam aquele material diferenciado Se aprofundem mais no assunto que vocês querem mostrar E consigam fotografias e vídeos que as outras pessoas não conseguiram Parece que eu tô jogando o hype lá em cima A expectativa lá no alto E é verdade, vocês vão sair daqui transformados Pra contextualizar a história que eu quero contar pra vocês Eu vou voltar pra 2010 Eu nem era fotógrafo Eu nem tinha uma câmera profissional ainda Mas eu tinha uma daquelas Handicam Sabe, umas câmeras bem antigas, pequenininhas Assim, que abria aquilo na lateral Horrível, qualidade 720p Pior que qualquer smartphone que você puder visualizar Com essa camerazinha Eu já fazia um pequeno estrago aí Eu já saia pra gravar amigos Já gravava curtas Já gravava vídeo pro YouTube E tinham dois amigos meus O Leonel e o Victor Os dois faziam vídeos, documentários Sobre as manifestações E eu achava aquilo lindo O resultado era maravilhoso Eu queria ser que nem eles Eu queria produzir material que nem eles E eu entrei em contato com eles E falei Victor, Leonel, por favor Na próxima vez que vocês saírem pra gravar alguma coisa Me chamam Eu vou com vocês Eu vou de graça Eu tenho essa camerazinha aqui Eu faço um making of Eles toparam E eu fui com eles Primeira vez que eu saí com eles A gente foi numa favela Aqui em São Paulo Eu esqueci o nome da favela Mas a gente foi visitar três artistas lá dentro Um cara que tem uma bike Toda customizada Que sai água Tem uma tela de televisão Muito famoso aqui em São Paulo Já tem alguns comerciais Esqueci o nome dele Tinha ali também um arquiteto Que fez uma balada Que parece construída pelo Gaudi Um arquiteto famoso Chamam ele até de Gaudi brasileiro Enfim A gente foi lá ver esses artistas Eu fui com a minha câmera E junto com eles Tinha uma italiana Que estava escrevendo um guia turístico Sobre o Brasil Lá eu conheci ela Adicionei ela no Facebook Três anos depois Já em 2013 Ela me ligou Ou ela entrou em contato Numa rede social Eu acho E falou Vitor Você está morando aí em São Paulo? Tem um amigo meu italiano Que está indo para São Paulo E eu precisava de algum fotógrafo Para apresentar ele para os lugares Para levar ele Para conhecer Você tem essa disposição? E aí eu falei Claro Me passa o nome dele Quando eu joguei o nome dele no Google Eu vi que ele já era um fotógrafo Premiado na National Geographic Tinha trabalhos documentais No mundo inteiro Já tinha conhecido mais de metade do mundo O nome dele é Eduardo Agreste E de braços abertos Eu recebi ele Ele veio duas vezes Na primeira vez ele ficou num hotel Na segunda vez ele ficou lá na minha casa E eu ofereci para ele ficar lá em casa Porque exatamente Eu queria passar o máximo de tempo Do lado dele Eu estava começando a fotografar E era um fotógrafo Da National Geographic Que estava ali próximo de mim Eu queria absorver o máximo De conhecimento dele A gente dirigindo pela cidade A gente passou na frente De uma academia de box E essa academia de box Ela fica embaixo de um viaduto Que é o viaduto Machado de Alcântara É uma academia popular Onde todo mundo pode fazer aula ali Mesmo que você tenha dinheiro Mas principalmente Quem não tem dinheiro Moradores de rua Ou as pessoas com menos renda ali Da região Elas podem ir lá e treinar Musculação ou box Quem administra essa academia É o Garrido E eu falei para o Eduardo Eu falei, Eduardo É um pouco perigoso O Brasil é um país perigoso São Paulo é um lugar perigoso É difícil a gente sair com a câmera Por aí Para ficar filmando E fotografando embaixo do viaduto E ele falou O segredo é você procurar o líder Inicialmente eu não entendi muito bem O que isso queria dizer A gente saiu sem a câmera E conversamos com o Garrido Passamos um dia inteiro Com o Garrido sem a câmera Conversando com ele Sobre o nosso trabalho Sobre o que a gente queria fazer O Garrido falou Tudo bem Amanhã pode voltar com a câmera Que eu estou aqui com vocês Legal A gente saiu dessa academia E foi ver o que mais Tinha ali naquela região Tinha um monte de barraca Onde muitos moradores de rua Moravam ali Eles chamam de malocas A gente chegou nessas malocas Sem a câmera Fomos recebidos Com um pouco de estranheza Eles queriam entender Por que a gente estava lá E como o Eduardo sugeriu Eu fui perguntando Quem que é o líder? Quem que controla aqui? Quem que cuida daqui? E eles foram falando Que era Eu não quero falar o nome Do cara que cuida dali Para não comprometer ninguém Vamos fingir que o nome dele é Peter Que nenhum brasileiro Se chama Peter Ele falou Pô, é o Peter É o Peter E a gente falou Cadê o Peter? Cadê o Peter? Até que uma hora A gente estava ali conversando Com aqueles moradores de rua Chega um cara de bike Para assim do nosso lado E fala E aí? Vocês estão me procurando? Falei Pô, não sei Você que é o Peter? Ele falou Sou eu O que vocês estão querendo falar comigo? Aí eu expliquei tudo para ele Falei Olha, eu sou fotógrafo Esse meu amigo aqui Ele é fotógrafo também A gente gostaria De documentar aqui Um pouco a vida de vocês E se não puder Tudo bem Se você tiver alguma solicitação Algum pedido A gente segue com certeza Mas a gente pode Amanhã voltar com as câmeras E fazer algumas imagens Ele falou que ia conversar Com todo mundo que morava ali Na região E que no dia seguinte Sim, a gente podia voltar com as câmeras Então a gente foi dormir Voltou no dia seguinte Voltamos com as câmeras Eu estava morrendo de medo Mas o Eduardo Não podia estar mais certo Se você tem autorização Do líder Você pode fazer o que você quiser Quase Você tem uma abertura muito maior Então no dia seguinte A gente chegou com a câmera Claro que alguns tinham medo Por alguns motivos Motivos pessoais ou não Mas quando a gente falava Que o Peter tinha autorizado a gente Tudo mudava E a gente podia continuar ali Com as câmeras A gente passou uma semana Ali embaixo do viaduto A gente fez fotos incríveis E isso é uma lição Que eu carreguei Para o resto da vida Isso eu aprendi em 2013 Ano passado Em 2019 Eu viajei para o Peru Pelo Instagram Eu vi umas fotos Da montanha arco-íris Que eu nunca tinha visto Na minha vida E fiquei apaixonado Eu falei Eu tenho que conhecer esse lugar Até mostrei para o Robson Acho na época Eu falei Eu tenho que conhecer esse lugar Comprei a passagem para o Peru E lá teve duas situações Que eu apliquei exatamente Essa regra que o Eduardo me ensinou E que possibilitaram Que eu fizesse fotos E vídeos Que eu nunca faria Se eu não tivesse aplicado Essa regra A primeira situação foi A montanha arco-íris Não é muito difícil de ir Tem muitas agências de turismo Ali na praça central mesmo Que vende super barato Quando eu fui pela primeira vez Na montanha arco-íris Cheguei lá em cima Estava na melhor imagem Subi o drone Assim que eu subi Veio um monte de gente local Lá não tem energia elétrica Lá não tem nada Lá só tem uma tribo Que mora ali perto da montanha Que é quem cuida da montanha Veio um monte de gente Dessa tribo Querendo bater em mim Mandando descer o drone Naquele mesmo instante Eu tirei umas fotinhos ali Rapidinho e já desci Morrendo de medo deles Aí eu passei o caminho inteiro De volta Me mordendo assim Falei Puta Devia ter feito aquelas imagens Ao mesmo tempo Não queria ser grosseiro com eles Ser rude com o local deles Então eu voltei pensando naquilo Voltei pensando naquilo No ônibus de volta Eu chamei o guia Porque eu percebi que O guia conhecia muitos desses ativos Aí eu cheguei pro guia E falei Olha Você não viu Mas eu sou piloto de drone Eu tentei subir meu drone lá E eles não deixaram Você acha que existe uma possibilidade? Aí o guia falou Por que você não me falou? Eu conheço todo mundo Se você quer autorização pra voar com drone Volta comigo outro dia Que a gente conversa com o líder da tribo E se ele liberar Você pode Aí eu não acreditei Falei Pô, era exatamente isso que eu precisava Então combinei com ele pro WhatsApp Viajei uma segunda vez Fiz aquela trilha gigante Dificílima de novo Cheguei lá em cima Subi o drone Quando eu fui subir Já chegou alguém Aí eu falei Não, mas eu tenho autorização do líder E me deixaram voar E eu consegui fazer essas imagens Que são uma das imagens mais lindas da minha vida E eu consegui fazer essa imagens mais lindas da minha vida Na verdade eu fiquei muito emocionado E eu depois até fiz stories Se eu achar Eu te mando aí também Mas eu fiz vídeos assim Gravando E até chorando E rindo muito Tava num êxtase muito grande Porque é uma imagem Muito difícil de ser feita Que só quem tem esse approach Essa forma de Conversar com as pessoas do local De pedir autorização Conseguiu Muita pouca gente tem essa imagem que eu fiz Se você procurar aí no YouTube Você não vai ver muita imagem De drone Na montanha arco-íris É muito raro Então eu tava felicíssimo Felicíssimo E só foi possível Porque eu procurei o líder A segunda situação Foi lá no Peru também Eu fui pra uma cidade Chamada Eu acho que o nome da cidade É Tintcheros Essa cidade tem um monte de artesão Sabe aquele padrão famoso do Peru Que são aquelas roupas todas coloridas Que tem poncho Cobertores E aquele material de lã Bem grosso Bem coloridão É feito por umas artesãs Muito tradicionais Com técnicas Sei lá Milenares Ou centenárias São técnicas que elas estão até agora Redescobrindo Que existia muito antigamente Elas estão reaprendendo a fazer É um trabalho muito artesanal E eu cheguei nessa cidade E fui perguntando Pras pessoas na rua Onde estão as mais tradicionais Porque tem muitas Onde estão as mais tradicionais Me apontavam pra lá Pra cá Passei o dia todo procurando Até que eu encontrei As mais tradicionais Eu comecei a fazer foto e vídeo E eu via que alguma delas Não se importavam E algumas se importavam Fazia ali uma carinha Que não tava gostando muito Quando eu senti isso Eu perguntei Quem que é a líder? Quem organiza tudo aqui? Elas me informaram Quem que era a líder Eu esqueci o nome dela agora Eu acho que era a Hilda E eles falaram Conversa com ela Eu fui na Hilda Perguntei pra ela Se eu podia fotografar Num primeiro momento Ela tava um pouco na defensiva Mas aí eu mostrei As minhas fotos pra ela Ela adorou Mostrei que eu tinha um drone Ela ficou maluca do drone E ela falou Não, pode voltar amanhã Pode voltar amanhã Que você pode voar com o seu drone E eu fiquei animadíssimo Eu voltei pro hostel Que eu tava ficando Depois voltei pra aquela cidade Que era uma outra cidade E elas estavam todas Me esperando lá com o drone Eu conversei com elas Peguei uma toalha de cada uma Abri na grama central Pedi pra todas elas Deitarem ali Subi o drone E fiz uma foto de cima pra baixo Com 10 artesãs Deitadas sobre os tapetes Mostrando aqueles padrões E essa é uma das minhas Melhores fotos da vida Só é possível fazer esse tipo De fotografia Se você tiver uma abertura Com essas pessoas Se eu só tivesse chegado lá Como um turistão Com a minha câmera Pra passar duas horinhas ali dentro Essa foto não teria saído Você quer fazer fotos diferentes Profundas Você tem um projeto documental Você quer mostrar que você Realmente conhece aquele meio Faça parte daquele meio Converse com as pessoas de lá Peça autorização Cada dia que você volta lá Mais elas te conhecem Mais elas estão acostumadas A sua câmera Mais você consegue Se aproximar delas No terceiro dia que eu fui Eu almocei com todas elas Elas fizeram comida pra mim Então Se eu tivesse ido mais Provavelmente Eu estaria ainda mais próximo delas Então essa é a dica de hoje Pode parecer algo simples Porém É difícil de você aprender isso Se você Ou Não erra Não se arrepende Na prática Como você vai fazer uma foto E você não consegue Esse tipo de aproximação Depois você volta pra casa Arrependido E na próxima vez Você ajusta Ou se você tá aqui me ouvindo Alguém tá te ensinando isso Ou um outro fotógrafo Ou alguém que tá Há mais tempo Ou até menos tempo Na área que você Mas que te passa essa informação Te conta essa história Que sempre existe Um líder Procura ele Ou ela Conversa Pede autorização Muitas, muitas portas vão se abrir E agora eu vou mudar aqui um pouco Já é o terceiro vídeo Que a gente tá gravando Acho que minha energia tá caindo Assim Quero mandar energia Lá pra cima A lição é Busque sempre o líder Eu espero que isso Te ajude Talvez não hoje Não amanhã Não ano que vem Mas em algum momento Da sua vida Você vai se encontrar Nessa situação Onde se você falasse Com o líder Se você pedisse autorização Pra pessoa que organiza Que comanda todo mundo Que tá ali naquela região Essa pessoa ia te dar autorização Pra conseguir fotos Muito melhores Principalmente Em fotos documentais Onde você tem que Contar uma história Você tem que entrar Num ambiente Que você ainda não conhece Seja um grupo de teatro Seja Um lugar mais perigoso Seja algum lugar Com pouco acesso Busque o líder E isso vai te abrir Muitas e muitas portas Espero que vocês tenham gostado Desse formato Isso é uma história Que é pra fazer vocês pensarem Um pouco sobre fotografia De repente mudar um pouco O dia de vocês Inspirar vocês A tirar o celular do bolso E criar algo novo Perceber que às vezes Era isso que tava faltando Pra você conseguir Começar aquele projeto Que você já tinha ideia E não tinha começado ainda Vocês tão gostando Desse tipo de vídeo? Deixa aqui nos comentários Que eu tô muito curioso Pra saber se faz sentido Pra vocês Se vocês aprenderam Alguma coisa com essa informação A gente tá pensando Aqui em fazer lives Talvez conversando Com outros fotógrafos E criadores Se vocês tiverem sugestão Quem que a gente poderia Conversar nessas lives Quem que vocês querem ouvir Que profissionais Vocês falam Eu ia adorar Ouvir essa pessoa falando Porque eu quero absorver O conhecimento dela Eu quero saber O que ela tem pra falar Seja na sua área Seja em outra área Deixa aí nos comentários Espero que vocês tenham gostado Se vocês não gostaram Tô nem aí Acabou? Falou!